Fala aí galera do canal, tudo bem com vocês? Já se inscreva e deixa o like Hoje eu vou tá divulgando canais como eu falei Galera, pode ser o último vídeo mais com o celular Eu vou tá gravando a tela Mas pode ser que eu faça mais vídeo, porque eu tava travando muito Então já vou tá divulgando aí os canais Os canais meus inscritos aí também Se você não é inscrito, chegou agora, já deixa o like aí, já se inscreve E, mano, eu vou começar esse vídeo só quando você deixar seu like Confere aí E o YouTube não tá recomendando meus vídeos pra vocês Então, mano, já corra aí, já deixa o like aí, tamo junto Então já vou tá entrando aqui no YouTube, mano Pra tá podendo passar pra vocês Então, aí, oi, 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 foi isso aí Vou entrar aqui agora, mano Então os caras que comentam aí nos meus vídeos, pronto, mano, vai ser Divulgado Então já vou tá entrando aqui, mano Tô entrando aqui no... De gravar direto, mano, isso aqui Então agora já tô indo aqui, ó Tá vendo, mano, já tô entrando aqui no... Podendo divulgar, mano Vou pausar aqui o vídeo Pausei aqui, agora vamos aqui embaixo Vou passar aqui Mano, eu vou inscrevendo Vou tá dando força aí, mano Pros caras aí, beleza? Eu gosto de ajudar o próximo Ó, a Yasmin Vim pelo... Mikael Games A Yasmin, então já tô indo aqui no canal dela também Aqui, mano, ó Yasmin ganhou mais um inscrito aí, mano Beleza? Então agora vamos pro próximo Isaac Ribeiro Já tô inscrito Aqui vai... Leidiane também, mano Caralho, me deu a força Então vai ajudar também, né? Por que não? Acho que Leidiane ganhou mais um também Mais um inscrito Agora Mikael Games Mano, agora eu tenho o que eu vou pra dizer, galera Então Vai no primeiro link Não, vai no... Vai no primeiro link da descrição E passa no canal do Mikael Games Beleza? Dá a força pra ele lá Aí vocês colocam no vídeo dele Vim pelo Saqueiro Ribeiro, beleza? Vocês podem fazer isso por eu Dessa força aí Que o cara fez Isso aí, mano Então aqui o canal dele, ó Pra eu ajudar ele aí Chegar aos 1300 inscritos, ó Passar aí no canal dele Primeiro link da descrição Só não vou colocar o de todo mundo, mano Que vai ficar grande a descrição Aqui, é... Evelyn Ganshan Acho que eu já sou, mano Se eu não for ser inscrito Eu se inscreva agora aqui, ó Fui o 102 Divulgando canais, parte 2 Divulgando meus amigos, né? Mandando salve aí pra todo mundo Ih, mano Parece que só tem esse, mano Quase ninguém comenta nos meus vídeos Então já vou tá entrando aqui No próximo vídeo Pra ver se tem mais Pessoas para Serem divulgadas Nesse vídeo aqui Que foi um vídeo que eu postei também Divulgando Então Já vou até pausar aqui pra Nossa, mano Tá querendo pausar, não Não tá carregando, velho Nossa Aí, agora vamos Vamos tá entrando aqui Já Nossa, muito vídeo recomendado Aí, mano Agora Três Umas pessoas aqui que eu já passei Eu não vou nem É porque eu já fui em todo mundo, ó Johnny Oliveira Mano, salve aí pra Johnny Oliveira Muito boa a sua atitude Um jovem de coração enorme Tamo junto Deus abençoe você e Toda a sua família E seus Protegeiros Você abraça Aí, mano Galera, passa aí no canal do Johnny Oliveira, mano Aventuras Pedi pra divulgar Aventuras BR Então, vamos aqui, galera Passar aqui no canal do Aventuras BR Já se inscrevi aqui, ó Pronto Agora Edu, mano Só vai pro Edu Divulga o meu Isa e Danilo Aqui é fiel, mano Isa e Danilo Tá comentando meus vídeos aí Então tamo junto Aqui, ó Fui 400 e 403 É porque o YouTube tira a inscrição Que eu tenho muitos inscritos Aí ele não tá deixando Eu se inscrever no canal Mas tô tentando aí Tamo junto, irmão Icael Estou deixando o coração Pra você Divulga o meu PKTS Então já tô indo aqui No canal PKTS Rapidão, mano Eu vou na hora Que é humilde Aqui, mano Foi o 21 Tamo junto, mano Tamo junto Tamo junto Tamo junto Que Jeziel, mano Desculpa aí Por eu não ter divulgado de manhã Que eu Esqueci, mano Já tô tentando o coração Mano, eu acho que eu já sou No dia de dia O cara é muito fiel, mano Não, o YouTube tá tirando Aqui, ó Mas eu vou ativar o sininho Pra YouTube não tá tirando Mais Pronto Nossa, muito pessoal Aqui, o Mikael já foi Tamo junto Meio link da descrição Canal do Mikael Games Aqui O Iziel O Iziel Vlogs Também pediu pra ser divulgado Então Já tô tentando o coração Somzinho, já tô no canal dele aqui E eu quero pra vocês Deixar esse like aí, galera Porque Pra pedir Pra eu divulgar, mano Também tem que dar uma força aí, né 540 Quase a sua Então, mano Foi isso aí O vídeo Tá divulgando todo mundo aí, mano Sem besteira Sem nada Divulguei todo mundo aí Que pediu Porque Tem que ser na humildade Que a pessoa cresce A pessoa só vai crescer Se for humilde, mano Então Já deixa o seu like aí Beleza Já se inscreva aí no canal Pra dar aquela força E amanhã tem vídeo novo, beleza Então Eu vou ir aí Vamos bater a meta de 1400 inscritos 1400 Qual é a nossa meta agora? Então Valeu aí Boa tarde a todos aí Tamo junto E é nóis Primeiro link da descrição Canal do Mikael Games Valeu Deixa eu ver se tem mais Algumas pra dizer Antes de acabar Mano, também Ativar aí o sininho Pra todo vídeo que eu tô trazendo Você ficar em primeira mão, beleza? E passa aqui também Na comunidade Comunidade aqui, ó Que é os votos que os povos dão Ó, mano Olha isso aqui 36% das pessoas do meu canal Não gostam do meu canal, mano Aí entristece, né, mano? E 64% gosta muito legal É nóis Então já tamo indo aí Valeu O vídeo foi esse E é nóis Antes da grammar É nóis 3% E é a A 2 Minha E Vamos lá E 1 1 1 2 2 2 1 1 2